Olá, tudo bom? Você quer aprender uma receita fácil de brownie? Aquela receita definitiva para a sua vida é essa daqui. Olha só que perfeição que são esses brownies, gente. Casquinha, olha só a textura por dentro. Ai, gente, eu já estou assim, aguada. Vamos para a receita? É facinha. Vou explicar todas as dicas para você não errar e ficar assim, ó. Essa é a perfeição, hein? Bora lá. Primeiramente, nós vamos começar aqui com o chocolate. Esse chocolate que eu estou usando aqui, ele é 60% cacau. Mas pode usar o meio amargo. Eu só não recomendo, assim, usar o leite porque aí vai ficar muito doce, né? Tá bom? Então, aqui a gente vai derreter esse chocolate. Tenho aqui 200 gramas e aqui eu tenho de manteiga 100 gramas, que é meia xícara de chá de manteiga. A gente vai colocar tudo junto aqui e nós vamos levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos. Aí a gente vem, 30 segundos, vem, dá uma mexida, volta ao micro-ondas e vai assim, fazendo até ele derreter totalmente. Veja, parece que não aconteceu nada, mas já começou a derreter. Mesmo assim, você dá aquela mexida e a gente vai voltar ao micro-ondas por mais 30 segundos. Depois de mais 30 segundos, derreteu tudo, a gente vai misturando. Dando aquela mexida, mistura bem. Forno já tá ali, ó, pré-aquecendo. Então, deixa ali, esquentando. Quando for entrar o brownie, ele já tá quentinho. Olha só que bonito. Aqui a gente, então, vai reservar. Agora a gente vai colocar aqui no bowl, ovos. Três, três ovos. E agora nós vamos colocar açúcar. Tô usando aqui o refinado, tá? Utilizem o refinado. Se vocês não tiverem, só tiverem, por exemplo, o cristal em casa, batam no liquidificador pra ficar bem fininho, porque esse açúcar fininho é o que vai ajudar também a formar aquela casquinha ali no seu brownie, tá? Porque ele tem que derreter totalmente e o cristal já é mais difícil, né? Então, aqui eu tenho uma xícara e meia. E nós vamos, agora, com o fuê mesmo, bater. Até ficar, assim, uma cor mais clara, né? Esse amarelão aqui vai sumir. A gente vai bater assim, até ficar uma corzinha mais clara. E vai derreter totalmente esse açúcar. É importante esse processo. Olha só como que ficou bem clarinho. Se você puder, né, perder um tempo aqui, ó, cinco minutos. Gasta esse tempinho aqui, ó. Cinco minutinhos aqui, ó. Porque vai fazer a diferença ali no seu brownie. Você vai perceber que o açúcar dissolveu, tá? E ele ficou, assim, ó, espumoso, bem clarinho. Então, faz esse processo aqui certinho, beleza? Agora a gente vem aqui com a essência de baunilha. Se vocês quiserem usar o extrato também de baunilha, estiverem em casa, tá? Aqui eu tenho uma colher de chá. Vou colocar uma pitadona de sal. E agora a gente vai entrar com aquele chocolate que a gente derreteu. Chocolate com a manteiga. Ei, maravilha, hein? Parece aquelas cascatas de chocolate, né? Nossa, verdade, Jô. E o cheiro, né, que tá de chocolate? Que delícia. E o cheiro, né, que tá de chocolate? Que delícia. Tá quase no fim já da receita, gente. Agora a gente vem com farinha de trigo. Aqui tenho meia xícara. Vamos peneirar. Já vou colocar aqui junto duas colheres de chocolate em pó. Tem aqui um quarto da xícara. Vou deixar pra vocês tudo certinho na descrição em xícaras, tá? Em gramas. Ó, vou passar aqui uma colherzinha pra gente não desperdiçar. Agora é só misturar. E fim da receita. Agora, gente, é mexer levemente, tá? Mas assim, pra agregar mesmo a farinha, o chocolate. Não precisa ficar batendo. Massa bonita, né, Jô? Nossa. Ó. É. E a única dificuldade é misturar ovo com açúcar e nem é tão difícil, né? Não, é. É um tempinho que a gente gasta ali, mas vale a pena. Passando todas as dicas pra vocês, hein, gente? Pra sair um brownie aí, ó. Perfeito. Essa minha assadeira, eu peguei, untei ela com manteiga ou margarina, tá? Pode ser. Aí eu coloquei papel manteiga. Certo? Por quê? Porque eu quero depois desenformar esse meu brownie. Se vocês não quiserem desenformar, não precisa fazer esse processo de colocar papel manteiga. Essa minha forma tem 18 por 28, tá? O tamanho dela. Então, agora é forno, gente. 180 graus, vai ficar em média em 25, 30 minutos. Não mais que isso, tá? Olha! Ó a maravilha. Daqui a pouquinho ele já vai abaixar um pouquinho. Olha só, gente, essa pelezinha, essa casquinha que formou. Hum! Nossa! Já não vejo a hora. Vamos deixar aqui esfriar, tá? Pra gente depois cortar. A receita tá pronta. Mas antes, você ficou comigo até aqui, é porque gostou do vídeo. Já deu um like aí, já deu um curtir, não vai embora. É que é de graça, não custa nada. Mas vale muito aqui pra gente do canal, tá bom? E compartilha essa receita. Vocês vão ver que lindeza. Dá uma espiadinha aqui. Olha isso! Olha, gente, esses brownies não ficaram uma verdadeira perfeição? Casquinha. Com essa... Olha só a textura de dentro, gente. Ah, meu Deus do céu. Quem gosta aí também de comer um brownie com sorvete, né, amor? Vixe, tá perfeito, né? Perfeito. E olha só quem que apareceu aqui pra comer esse brownie. Marina! Você gosta de chocolate? Eu amo! Você gosta de brownie? Sim! Então, vamos lá. Você vai pegar o seu pedacinho, olha só o pedacinho generoso, né? Você vai pegar qual, filha? Eu vou pegar esse aqui. Pega esse aqui. Eu vou pegar esse aqui ou você? Você. Eu? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse. Olha isso! Vamos provar, filha? Pega esse seu. Eu vou pegar. Olha o pedação. Olha o pedação. E um, e dois, e... Um, e três. Gente, é uma cremosidade. Você sente a casquinha ali. E o cremoso. Não, tá fora de série. O que você achou, Marina? Não. Olha só. Caiu. Metante do brownie no chão. Oh, turista. Ela não aguentou segurar o pedação, né, filha? Olha só o sorriso. Tá louco, Marina. Tá louco. Amor. Nossa. Escutou o croque da casquinha, gente? Mostra gostosinho. Olha, receita melhor que essa. Não vi. Essa é a melhor. Gente do céu, façam aí. E depois nos conte, né, filha? Sim. Hum, o que vocês acharam? Ai, que delícia. Gente, fiquem aqui com a gente. Não vai embora, porque acabou esse vídeo. Mas eu vou deixar pra vocês aqui, ó, duas receitinhas aqui do lado, pra vocês continuarem aqui no canal e curtirem as outras receitas deliciosas também. Beijo. Até. Até. Até.